Nunca tive esta paca e sinto que é pouco Eu sonho contante, eu vou surfar a wave que seguem os outros Eu tenho o meu plano, a tua bitch está na rua a dizer que eu sou dope E que vou ser grande, qualquer festa ou party há mesmo sem esforço, está no meu sangue Quem já partiu está em cima a ver o que tem Para apagar a minha dor enquanto o dinheiro Mais uma noite na estrada putas e champanhe Ela diz que eu estou diferente e eu sei que mudar A contar o mano e puta diz que eu sou quente Baixo para a dica e rolar no meu Benz Nasci para ser estrela, é o que ela pensa Se a alça apaixona eu não perco o meu tempo Eu sou muito rico porque eu estou no que rende Bofe desconfia mas um puto nem vendo Estou na minha série a fazer a diferença Estou na minha série a fazer a diferença Mano eu estou com os meus na atividade Tudo nessa sede para ficar como é pago Dois dias em par e outros dois a gravar Raramente duro porque eu estou focado Putsis não entendem mas querem vir para cá Sentem que eu estou solto quando molham na cara Querem ser quem sou, que eu não lhes dou nada Querem ser quem sou, que eu não lhes dou nada Eu tenho o veneno e essa bica é sentil Ah, eu não sei porquê Gosta de mim pela vida que leve Pelo flow, pelo estilo, pelo meu cachê Já vi a morte bem perto de mim Ah, nunca me rendo Não sei o destino que Deus me escolheu Enquanto for vivo vou ter sempre medo Que aquilo que eu faço também é dos meus Quando subo ao palco eu olho para eles Nunca tive esta paca e sinto que é pouco Eu sonho contando Não vou surfar a wave que seguem os outros Eu tenho o meu plano A tua bitch está na rua a dizer que eu sou dope E que vou ser grande Qualquer festa eu parto e amo mesmo sem esforço Está no meu sangue Nunca tive esta paca e sinto que é pouco Eu sonho contando Não vou surfar a wave que seguem os outros Eu tenho o meu plano A tua bitch está na rua a dizer que eu sou dope E que vou ser grande Qualquer festa eu parto e amo mesmo sem esforço Está no meu sangue